Meus amigos, a Caixa anunciou no dia 14 do 10, novidades do financiamento imobiliário. Algumas novidades como a redução nas taxas de financiamento. Nós estamos vivendo um período de um boom no financiamento imobiliário, causado principalmente pelas taxas de juros decrescentes no nosso país. As taxas de juros que vêm caindo já faz um tempo no nosso país. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Então a Caixa anunciou redução em várias linhas de financiamento e apresentou aí umas simulações bem interessantes. Vamos ver? Primeiramente ela anunciou redução na taxa de juros, naquele financiamento que você paga TR mais uma taxa de juros. Então caiu de 6,5 para 6,25 ao ano. Essa é a taxa que começa a vigorar a partir do dia 22 de outubro. E ó, redução de taxa de juros é ótimo. Como o financiamento imobiliário é uma coisa muito longa, qualquer redução de taxa acaba fazendo muita diferença. Essa linha de financiamento de TR mais taxa de juros, parece que a Caixa já é quem oferece a melhor condição no mercado. Mas ela apresentou também novidade na linha atrelada ao IPCA. Na linha de crédito atrelada a TR, então a Caixa parece que oferece já a melhor taxa do mercado de TR mais 6,25. Existe ainda uma linha que foi lançada há pouco tempo, que é a do IPCA mais uma taxa fixa de juros. Nessa linha que pode causar o interesse de muita gente, a gente tem que fazer um seguinte alerta. Hoje, hoje, ela valeria muito a pena, porque a taxa de juros está muito baixa e o IPCA está bem controlado. Essa linha não é indicada para o longo prazo, porque o Brasil não tem um histórico de longo prazo de inflação baixa. Só por isso. Se o financiamento imobiliário fosse uma coisa de curto prazo, até no máximo uns 36, 48 meses, talvez essa linha fosse muito interessante. Mesmo assim, até uns 10 anos, pode ser que essa linha do IPCA ainda seja bem interessante. Outra coisa foi que a Caixa prorrogou a carência que as pessoas que estão fazendo financiamento agora recebem. A pessoa faz o financiamento agora e tem uma carência de 6 meses para iniciar o pagamento. Como educador, eu não gosto dessas coisas de carência em pagamento de absolutamente nada, porque você joga para frente todo o montante para sofrer juros compostos. Então, não tem muita graça, porque você fica empurrando para frente todo o montante. Isso aí, você vai capitalizar todos esses meses. Então, eu não vejo graça nisso, não acho interessante, mas se um casal novo, se uma pessoa está mudando para uma casa, ainda vai ter que imobiliar, fazer uma série de coisas, pode ser interessante sim a carência. Mesmo não me agradando pessoalmente, porque eu vou querer sempre antecipar os pagamentos, mas é uma opção legal, então está prorrogada a possibilidade, a carência de até 6 meses para pagar a primeira parcela. Como a Caixa deu um bom prazo para o pessoal jogar as parcelas para frente no financiamento imobiliário, já tem muita gente perguntando se a Caixa e outros bancos vão empurrar mais para frente, a Caixa deu uma resposta sobre isso que é, agora existe a possibilidade de você pagar só 75% do valor da parcela por até 6 meses, e entre 50% e 75% da parcela por até 3 meses, para dar uma aliviada. E por que isso seria interessante? O financiamento imobiliário em muitos casos consome até 30% da renda de uma família. Então, num período de dificuldade, o financiamento imobiliário talvez é a maior conta que alguém vai pagar, o maior boleto do mês que alguém vai pagar. Então, esse é um referenço que pode ser interessante sim. Segundo a Caixa, essa medida pode beneficiar mais de 600 mil pessoas. A Caixa também trouxe um número fantástico que é, a Caixa chegou a 500 bilhões de reais em financiamento imobiliário agora recente e teve um crescimento de 13% comparando lá com janeiro de 2019. Então, esse mercado está realmente muito aquecido de financiamento imobiliário. E para finalizar, para você ver como que é uma boa alternativa, eu sempre que eu falo de financiamento imobiliário, digo, eu tenho financiamento imobiliário e eu tenho financiamento imobiliário pela Caixa. Essa taxa que caiu para TR mais 6,25, agora tem uma taxa máxima de TR mais 8. Quando eu fiz o financiamento lá em 2015, a minha taxa já era de, o CET, o custo efetivo, já era em torno de 8 e alguma coisa. Realmente é uma queda muito grande. Em muitos casos, o que eu acho que poderia ser interessante, muita gente vai perguntar aqui nos comentários. Eu que já tenho financiamento, eu posso ir lá e renegociar? Tem que ver com a Caixa. Eu acredito que não. Mas existe também a portabilidade. Se você tiver um saldo grande, muito tempo ainda para pagar, pode valer a pena fazer a portabilidade. O que é que você vai ter que observar? Os custos disso. Como você vai ter que fazer o registro no cartório, existem custos contratuais para você tirar o contrato de um lugar e fazer em outro, ou seja, alienar o seu imóvel. Esses custos é que podem ser aí impeditivos da portabilidade de crédito imobiliário. A Caixa anunciou, então, redução nas taxas de juros do financiamento imobiliário, aquecendo um pouco mais a briga desse setor que está bombando, meus amigos. Está bombando nesse período de 2020. Enquanto os juros continuarem baixos, como estão no nosso país, a gente como investidor reclama pra caramba. Mas quem precisa tomar crédito, por exemplo, crédito de longo prazo, como é o financiamento imobiliário, agradece. Até o próximo vídeo. Tchau.